Atenção corredores, já começamos o Ver Mais com uma super dica, ainda dá tempo de participar da corrida da CDL, que acontece aqui em Blumenau neste mês. Os percursos foram pensados tanto para adeptos do esporte quanto para iniciantes, com duas distâncias disponíveis, 4 e 8 quilômetros. Quem traz mais informações para a gente, Isabela Dota. Último dia de inscrições, Isa, hoje, boa tarde. Oi, Vanessa, muito boa tarde para você, para todos que acompanham a programação do Ver Mais. A gente está aqui bem na frente do Neumarket, que é onde vai acontecer essa corrida que já tem data marcada, que a gente tem tanto falado na nossa programação, que é dia 15 de setembro. Eu estou aqui no sol e a gente já vai torcendo para que o sol esteja aqui presente também no dia da corrida. E quem está aqui comigo é o Fernando, ele que é vice-presidente da CDL. Além de saber tudo da organização, ele também vai correr, né, Fernando? Perfeito, vou participar, eu, minha filha. Então, minha filha tem 17 anos, então é um evento aberto ao público em geral, não é para associados da CDL, né? Para todo mundo que quiser participar, é um evento que está aberto para a população de Blumenau e de outras cidades também. Mas hoje o que a gente precisa deixar o pessoal atento é que é o último dia para quem quer garantir aí esse evento. Isso, é importante frisar que hoje é o último dia que a gente tem para fazer inscrição para a corrida da CDL, que vai ser no dia 15. Então, agilizem-se e estão convidados a participar. Quando a gente fala de corrida, o pessoal também fica com vontade de adquirir o kit, a camiseta. Quem está fazendo a inscrição hoje, quem já fez, vai poder retirar esse kit. Isso. A retirada do kit vai ser aqui no próprio Shopping Neumart, no sábado anterior à corrida, na loja da Trekking Field. E é uma camiseta super legal, de poliamida, então quem compra o kit está ganhando a camiseta e está ganhando outros brindes juntos, né? O numeração, o chip. E no dia aqui, o pessoal ainda vai ter a oportunidade de ter um estacionamento gratuito. Perfeito. O Shopping Neumart é um grande apoiador, assim como a ND, e vai estar oferecendo o shopping a estacionamento gratuito, os banheiros vão estar disponíveis também para quem quiser trocar de roupa, se agilizar antes da prova, fazer uma preparação. Então, vai estar bem bacana aqui a estrutura montada. E você teve a oportunidade de se preparar antes? Eu estou me preparando ainda. Isso é um processo contínuo. A gente já fala assim, não é só para corredor. Quem quiser vai poder... Olha aí, alguém está passando aqui. A Leia. Corredora, né Leia? Corredora, corredora. Dois anos correndo. E a gente vai falar um pouquinho também, Vanessa, sobre essa questão. O evento é muito legal, como o Fernando falou, ele já vem se preparando há um tempo. A gente sabe que duas semanas é pouco para a pessoa querer se preparar e virar um atleta do nada. Mas a Leia, ela há dois anos participa de corridas, né? E ela que também comprou a ideia e pode falar um pouquinho sobre o benefício de participar de um evento assim para a saúde. Claro, exatamente. Como a gente tem na corrida 4km, vai ser bem tranquilo. A gente vai ter corrida e caminhada de 4km. Então, mesmo que você não esteja preparado para fazer todo o trajeto, dá uma corridinha, dá uma caminhadinha ou então caminha o tempo inteiro. O que é importante é fazer a atividade física. Isso é importante. Eu corro há dois anos e me trouxe muitos benefícios. Então, sai correndo para a gente ver. Já botando o povo para correr. Quer acompanhar ela? Fica à vontade, Fernanda. Pessoal, só lembrando, o último dia a fazer a inscrição, conto com todo mundo. Vão ser bem-vindos no domingo, dia 15 de setembro. Boa corrida para vocês. Olha, Vanessa, o pessoal aqui super animado. Já deixa aí o convite mais uma vez. A corrida é só dia 15, mais oportunidade ainda de se cadastrar. É só até hoje. Vai ter aqui o estacionamento gratuito. A saída e a chegada é aqui na frente do Noi Market, na 7 de setembro. E eu sei que vocês aí da TV vão estar participando. A Vanessa já me falou, Isa, eu vou fazer uma caminhada. Mas tem gente que está se preparando bem. O nosso diretor, o Christian, a Bruna, o nosso jornalista Moisés Sucker, todos prontos para correr no dia 15. Então, você aí de casa, não fique de fora também. Volto com você no estúdio, Vanessa. Eu vou sair caminhando, que comigo o negócio não é de corrida não, viu? Tchau, tchau, Isa. Muito obrigada pelas informações. Eu adorei os nossos entrevistados, literalmente saíram correndo. Está todo mundo correndo atrás de saúde e vai participar aí da corrida da CDL. Aproveita, última oportunidade, último dia para as inscrições. A gente pode trazer essas informações de forma bem divertida para você aí ficar atento e participar. Realmente, tem uma equipe engajada aqui na TV. Tem gente que está treinando mais, tem gente que está treinando menos. Mas eu prometo participação. Não sei se eu garanto alto desempenho, mas participar eu vou estar lá correndo atrás de saúde também.